Paz do Senhor, mais ou menos três ou quatro semanas atrás, a minha amiga estava muito enferma e ela foi para o hospital e ficou ali por duas semanas. E no culto de jovens, estávamos orando que ela melhorasse para que ela pudesse vir para a escola e a semana passada, na segunda-feira, quando eu fui para a escola, quando eu cheguei lá, eu descobri que ela tinha voltado e estava melhor. Isso me mostrou que a vontade do Senhor é muito poderosa. E só queria agradecer a Deus por isso. Aleluia, é bom quando a gente ouve um testemunho, né? Não esconda seu testemunho. Seu testemunho é importante para abençoar a vida dos outros. E os irmãos, quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham ao vivo pela internet. Que Deus abençoe o seu coração e encha a sua vida com o Espírito do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, irmãos. Abra suas Bíblias em Isaías, capítulo 55. E vamos ler a partir do versículo 6. E vamos ler a partir do versículo 6. E nós vamos ler três versículos e depois nós vamos continuar lendo este texto. E vamos ler três versículos agora e vocês podem ler mais. Vocês vão ler mais depois. Queridos, a palavra de Deus, esse é um momento de reverência. Eu peço que não converse, não fique distraído, não fique nos seus aplicativos do Facebook ou do celular ou de qualquer outro aplicativo. Então, abrime tudo em breve. Então, é um momento de reverência. A palavra de Deus, Isaías, capítulo 55, partir do versículo 5, diz assim. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 55, verso 6, diz assim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra ali nos nossos corações. Amém. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre buscar ao Senhor. Ultimamente eu tenho estado bastante reflexivo, pensando Que cada dia mais parece que há uma diminuição do desejo de buscar a Deus. Parece que há mais e mais e mais há menos desejo de buscar ao Senhor. E eu venho pensando o porquê isso está acontecendo. E muito embora Jesus falou que nos últimos tempos isso aconteceria. E também Paulo falou isso na sua carta a Timóteo. Ele disse que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. Mas um detalhe que Paulo disse, ele disse que as pessoas seriam amantes de si mesmos. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, cada vez mais com outras coisas que julgam mais importantes. Eu não estou falando simplesmente de vir à igreja. Mas eu falo de buscar ao Senhor de uma maneira geral. Eu falo de buscar ao Senhor em um termo geral. E o que é buscar ao Senhor para você? Para muitas pessoas, muitos ainda não sabem o que é buscar ao Senhor. Em Jeremias, Deus fala muitas coisas para Israel através do profeta Jeremias. E uma reclamação de Deus era que até os profetas de Deus haviam deixado de buscar a Deus. Porque é muito fácil você deixar de buscar a Deus e começar a viver uma vida religiosa. A religião é quando nós adotamos um conjunto de coisas que nós fazemos. E nós pensamos que através de fazer essas coisas, nós estamos buscando a Deus. E nós pensamos que, por repetir essas coisas, nós estamos procurando o Senhor. Então, às vezes, nós terminamos cantando mecanicamente. Às vezes, nós oramos mecanicamente. Às vezes, nós oramos mecanicamente. Qual é uma das orações mais mecânicas que nós fazemos? Uma oração assim que fica realmente... Que é repetitiva. O que você acha? O que é uma das orações? O Pai Nosso, pelos alimentos. O Pai Nosso, pelos alimentos. Às vezes, antes de dormir. Às vezes, antes de dormir. Às vezes, nós falamos, falamos, falamos e não sentimos o que nós estamos falando. E uma coisa que, cada vez mais, nós temos ouvido falar... É exatamente o que o versículo 6 diz em uma das suas partes. É exatamente o que o versículo 6 diz em uma das suas partes. A palavra de Deus diz aqui no versículo 6. Diz que nós devemos buscar ao Senhor. A Bíblia fala em vários lugares que nós devemos buscar ao Senhor. A Bíblia diz em várias partes que nós devemos buscar ao Senhor. Mas nesse versículo, nós vemos algo muito especial. Que nós devemos buscar ao Senhor enquanto... Duas coisas ainda estão disponíveis. A primeira coisa é buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Então, a primeira coisa é... Se Deus está falando isso... E significa que haverá um tempo em que não mais poderemos encontrá-lo. Eu não quero fazer um termão muito teológico aqui. Eu não quero que você entenda a palavra prática e simples. Eu quero que você entenda a palavra prática e simples. Então, eu quero que... Mas muitas pessoas discutem e dizem... Não, haverá um tempo em que não haverá mais a Bíblia. Então, a maioria de pessoas dizem... Oh, haverá um tempo em que a Bíblia não estaria aqui mais. Não haverá mais igreja. Não haverá mais isso, não haverá mais aquilo. Não haverá mais isso ou aquilo. E eu não quero dizer nada disso nessa noite. E isso não é o que eu quero dizer aqui. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes este tempo chega para as pessoas individualmente. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes este momento, este momento, vem para nós individualmente. E quando é este momento? E quando é este momento? Talvez nós não pensamos nisso. E às vezes nós não pensamos que este momento pode estar tão perto para nós. E nós não pensamos que este momento, este momento, este momento está tão perto para nós. Existem duas coisas que podem acontecer na nossa vida. Então, há duas coisas que podem acontecer em nossas vidas. Que podem, basicamente, nos tirar a disponibilidade de Deus. Que podem tirar de nós a disponibilidade de Deus. E nós não pensamos nisso. E nós não pensamos nisso. A primeira coisa é a morte. A primeira coisa é a morte. A Bíblia diz que depois da morte, o que acontece? A Bíblia diz que o que acontece depois da morte? Depois da morte, vem o juízo. Depois da morte, vem o juízo. E muitas pessoas pensam que haverá um tempo depois da morte. E muitas pessoas pensam que depois da morte, haverá um tempo para que você possa conversar com Deus. E se desculpar com Ele. E perguntar-lhe por desculpação. E não vai acontecer isso. O momento é hoje. O momento é agora. O momento de conversar com Deus é agora. A Bíblia diz em Jeremias 29, 13. Diz assim, vocês me buscarão e vocês me encontrarão. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Em Jeremias, no capítulo 23. Em Jeremias, no capítulo 23. Deus fala contra os profetas. E diz assim, esses profetas ficam falando que eu disse, que eu falei e eu não falei. Esses profetas estão dizendo que eu disse isso e aquilo, mas eu, Deus, não disse isso. Mas no versículo 23, o Senhor diz assim. Mas no capítulo 23, Deus diz assim. Se estes profetas estivessem no meu lugar secreto. Estivessem no meu lugar secreto. Eles teriam ouvido a minha voz. Eles teriam ouvido a minha voz. E eles teriam feito o meu povo ouvir os meus conselhos. E eles teriam feito o meu povo ouvir os meus conselhos. Então quer dizer que Deus tem um lugar secreto. Essa é a chave para se buscar a Deus. Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas ninguém pode encontrá-lo se não o buscar de todo o coração. Não todo mundo pode encontrar-o, procurar-o, se eles o procurarem com todo o seu coração. Existe um versículo no livro de Salmos. E o salmista diz assim. Quando nós estivermos no sepulcro, quem poderá te louvar? Ninguém no sepulcro, ninguém poderá adorar a Deus. Você concorda comigo? Então existe a primeira coisa que pode acontecer que pode impedir-nos de buscar a Deus é a morte. Eu duvido que algum de vocês aqui nesta sala Ou alguém que possa nos estar assistindo pela internet Sabe que amanhã ele morrerá. Alguém aqui sabe que vai morrer amanhã ou que vai morrer daqui a dez minutos? Eu ouço muitas pessoas que perderam alguém que é amado. Puxa, eu conversei com ele há dez minutos atrás. E eles falaram, não, não, eu só falei com eles dez minutos atrás. Tudo estava bem. E eu não sei porquê, agora está morto. E eu não sei porquê, e de repente ele está morto. Então Deus faz uma alerta. Ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto ele está perto. Olha, querido, Deus está perto de nós. Agora, pastor, eu já sou crente, eu já sou salvo de Deus. Para que eu preciso buscar a Deus? Então eu vou te fazer uma pergunta. Quantos de vocês já tem tudo de Deus? Nenhum de nós. Será que nós temos 50% de Deus? Deus a todo dia nos surpreende. Será que você já tem quanto? Você tem 10% de Deus? 80%? Queridos, por nós humanamente falando, nós não temos a capacidade de receber 100% de Deus. Se nós buscarmos a Deus todos os dias, se nós buscarmos a Deus todos os dias, em todos os dias da nossa vida, nós morreremos sem ter 100% de Deus. Deus tem muito mais. Deus é muito mais. Deus é muito mais. Então, essa palavra de Deus, ela está dentro de um contexto. E o que é mais? Eu falei de duas coisas que podem te impedir de buscar a Deus, ou de encontrar a Deus. Então, há duas coisas aqui que eu disse que podem te impedir de encontrar a Deus. A primeira, eu falei, é morrer. E qual é a segunda, pastor? Veja o que o profeta começa falando. Ele fala, Vocês todos que têm sede, Vem às águas e beba. É isso que ele diz no versículo 1, diz aí a 55. Ele diz, Vocês que não têm dinheiro, Vem e compre. Sem dinheiro, sem preço. Vinho e pão. Mas aí, no versículo 2, ele diz, Por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? No versículo 2. Por que você gasta o fruto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer? Quando nós estamos com sede, O que nós queremos mais do que tudo? O que é que nós queremos mais do que tudo? Água. Água. Água com muito açúcar, verdade? Água com muito açúcar. Água com, deixa eu ver, com sal. Água com sal. É isso? Talvez você, Ah, eu quero tomar, Não sei, Outra coisa menos água. Não. Quando nós estamos com sede, Nós sabemos qual o tipo de água que nós queremos tomar. E a água pura é a única coisa que pode, de fato, saciar a nossa sede. E a água pura é o que realmente pode sentir a nossa sede. Então, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Venha, eu tenho água. Deus está dizendo, Eu tenho a única coisa que pode satisfazer a sede que você tem. Eu tenho a única coisa que pode satisfazer a sede que você tem. Deus é aquele que tem a única coisa que pode satisfazer o que você vive buscando. Deus é o único que tem o que você realmente precisa e o que você está procurando. Ou seja, todos nós, eu acredito, que já tivemos esse dia. Cada um de nós teve um dia, um momento. Que nós queremos fazer alguma coisa. Que nós queremos fazer alguma coisa. Às vezes nós estamos em casa. Às vezes nós estamos em casa. E sentimos aquele tédio. E nós estamos apenas cansados. E aí nós pensamos assim, vou assistir um filme. E nós pensamos, eu vou assistir um filme. E você olha na sua casa e não encontra nenhum filme que você quer, porque você já viu todos. E você olha na sua casa e não encontra qualquer filme que você quer, porque você já assistiu tudo. E você resolve sair e ir para o cinema. E você vai ao cinema. E você sai e diz, não gostei do filme. E você assiste e diz, eu não gostei do filme. Eu acho que eu vou comer uma pizza. E você vai e come a pizza. E você come a pizza. E você diz, eu já comi, eu já assisti um filme, e eu ainda não estou satisfeito. E você liga para um amigo. E o seu amigo não atende. E você liga para outro. E ninguém atende. E você resolve ir na casa de alguém. E você chega lá e não encontra esse alguém. Quando você já tiver um dia assim. Como é que você se sente? É horrível. Você não encontra nada que possa satisfazer o que você está querendo. Você sabia que para algumas pessoas isso é o que acontece todos os dias? E nós somos pessoas que nós começamos a colocar certos alvos na nossa vida. E nós pensamos que se nós alcançarmos aquele alvo, aquela meta. E nós pensamos que se nós alcançarmos aquele alvo, aquela meta. O que vai acontecer? Eu serei feliz. Eu serei feliz. É diferente as minhas metas das suas. As suas são diferentes de outras pessoas. Pessoas que pensam assim, o dia que eu aprender a falar inglês, minha vida vai mudar completamente. Há algumas pessoas que pensam que o dia que eu aprender inglês, minha vida vai mudar para sempre. A Ana Helena está rindo ali, né? É assim, Ana Helena? Não muda. O dia que eu comprar a minha BMW, eu serei feliz. O dia que eu tiver aquele trabalho, eu serei feliz. É o que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo, por que você está gastando, não é somente seu dinheiro. Existem pessoas que estão gastando tempo em festas, porque pensam que nas festas vão encontrar o que eles estão procurando. Há muitas pessoas que estão gastando tempo em festas, pensando que lá eles vão encontrar o que eles querem, o que eles querem. Mas estão solitárias. Se sentem abandonadas. Não têm amigos. Hoje, com todo o progresso da tecnologia, é onde nós menos temos verdadeiras amizades e relacionamentos verdadeiros. Por incrível que pareça, existem dias que você não consegue encontrar alguém para conversar. Mas Deus, ele tem algo muito especial para nós. Veja o que diz no versículo 2, na segunda metade do versículo 2. Veja o que diz na segunda parte do versículo 2. Diz aí a 55. Diz, ouvi-me atentamente. Comei o que é bom. E o que é que vai acontecer? E a vossa alma se dê leite com a gordura. Olha só que coisa. Deus está falando aqui de comida, de carne, de churrasco. É isso que Deus está falando? Não. Não. Deus está falando de alimento para a sua alma. Deus está falando de alimento para a sua alma. Deus está falando de satisfação da alma. Somente Deus pode satisfazer aquilo que você está procurando. Só Deus pode satisfazer o que você está procurando. Só Deus pode acabar com o tédio da sua alma. Existem pessoas que estão procurando outras para poder elogiarem esta pessoa. Existem até pastores que estão esperando terminar os seus sermões para receber aquele tapinha nas costas e dizer assim, que mensagem maravilhosa, pastor. E eles recebem essa glória e o dia que não recebem esse cumprimento entram em depressão não me convidam mais e a popularidade está muito baixa entram em crise porque estão pregando mas não estão recebendo nós os pastores a primeira coisa que nós precisamos fazer quando vamos pregar uma mensagem é nos colocarmos no banco e pregar para nós mesmos se nós não recebemos a mensagem você não vai receber a mensagem porque nós não podemos buscar glória para nós mesmos nenhum de nós porque Deus não dá a glória dele para ninguém somente nele há satisfação como você está as vezes nós pensamos que Deus tem que fazer determinadas coisas para nós e nós queremos que ele faça o que nós queremos e não o que ele quer fazer conosco você já se perguntou o que Deus quer fazer com você eu tenho certeza se você começar a perguntar a Deus todos os dias ele vai te responder mas se você começar a ouvir e obedecer a sua vida vai mudar para melhor o grande problema nosso é que nós queremos buscar a Deus mas nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar para nós olha o que diz o versículo 3 incline os teus ouvidos o que significa inclinar os teus ouvidos significa que você deve dar ouvidos com tempo não fique com pressa a minha experiência pessoal é mais ou menos assim eu já falei isso algumas vezes mas eu quero que todas as pessoas saibam o meu sonho era ser empresário e eu sim era um servo de Deus e o meu sonho era despejar dinheiro na obra de Deus e o meu sonho era despejar dinheiro na obra de Deus aí eu falava o dia que eu conseguir fazer isso eu vou ser feliz e eu me tornei um empresário e eu comecei a ajudar e com tudo que eu tinha com todos os equipamentos com os caminhões com tudo com o equipamento com os carros que eu tinha com tudo que eu ajudava com dinheiro mas eu não me tornei feliz ainda estava faltando uma peça importante porque eu queria ser um empresário mas Deus não queria que eu fosse empresário Deus tinha algo muito maior para mim com menos trabalho por que menos trabalho pastor? porque quando você faz o que Deus tem para você isso não parece trabalhoso não é cansativo não é difícil tem gente que olha para mim e diz assim mas pastor eu não queria estar na sua pele nunca claro e nem queira mas quando você está no lugar que Deus te chamou quando você está na vocação que Deus tem para você você encontra satisfação e eu não sabia disso irmãos porque quando falava o meu pai falava que eu eu tinha chamado pastoral está amarrado de jeito nenhum mas e agora? o dia que eu resolvi inclinar os meus ouvidos sabe qual era um dos meus maiores temores de ser um ministro de Deus eu via tantos pastores sofrendo financeiramente andando com um carro velho driving old cars arrastando um menino para tudo quanto é lado drag a little kid everywhere e alguns irmãos falando mal do pastor língua eu falava eu e eu vou obedecer mas eu quero ser um pastor diferente e Deus ouviu a minha oração e Deus ouviu a minha oração e muitas coisas na maioria das coisas Deus superou as minhas expectativas totalmente tem pessoas que olham para a nossa igreja e dizem assim coitado pastor ilamarx olha o tamanzinho da igreja olha o tamanho da igreja olha o pingado aqui outro ali eu só falo assim vocês não sabem de nada porque essa igreja é poderosa essa igreja é poderosa mas não é poderosa por causa de mim não irmãos é poderosa porque o poder de Deus está neste lugar é poderosa porque o poder de Deus está aqui neste lugar lembra quando a Bíblia diz que um só fará mil fugirem lembra quando a Bíblia diz que um vai fazer mil fugirem é o que acontece não falta suprimento de Deus nessa igreja falta irmãos ainda que não tivesse um de vocês aqui hoje não faltaria nada porque o Senhor é quem está com a sua mão estendida então aquilo que Deus tem para você não depende dos outros você entende isso? aquilo que Deus tem para você não depende do seu irmão não depende do seu vizinho não depende do seu pai da sua mãe é isso que ele está dizendo aqui veja o que ele diz no versículo 8 porque os meus caminhos não são os vossos caminhos nem os meus pensamentos os vossos pensamentos agora eu tive que falar nem ele falou e nem os meus pensamentos os vossos pensamentos meus pensamentos não são não é verdade o que Deus está dizendo a minha maneira não é a sua maneira de pensar você pensa isso mas eu vou te provar que é diferente basta que você creia irmão para que viver essa vida miserável para que viver essa vida entediada fugindo de Deus tem muito crente que foge de Deus além de não buscar ainda foge além de não buscar Deus ainda pode é ou não é verdade isso não é verdade quando Deus põe a sua mão sobre você quando Deus põe suas mãos em você não hurt tanto o que acontece não adianta fugir ele te puxa ele te puxa sabe por quê porque ele te ama porque ele te ama a Bíblia diz assim porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca e um freio na sua boca sabe por quê porque muitos de nós agimos como animais ao invés ao invés de vir pacientemente assim atentamente dizer ok Senhor estou aqui não fica fugindo aí Deus tem que botar um freio e ficar puxando você vem Lamarx eu estou te chamando 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 você não está vendo que você está só se dando mal aí não você vê que as coisas continuam indo mal e pior e pior e estão ficando pior e pior Deus está dizendo Deus está dizendo os meus pensamentos são diferentes dos meus pensamentos você quer buscar o Senhor busque o Senhor haverá um momento em que você não mais poderá buscar porque Deus faz um desafio aqui no versículo 7 ele diz deixe o ímpio o seu caminho deixe o homem maligno os seus pensamentos e converta-se ao Senhor porque ele se compadecerá dele torne-se para o nosso Deus porque ele é grande em perdoar o versículo 7 diz deixe o maligno forsake o caminho e o maligno seus pensamentos deixe ele voltar ao Senhor que ele possa ter compasão sobre ele e sobre o nosso Deus por que ele abençoe o perdão Deus está falando para a pessoa mudar de posição deixe essa vida de pecado deixe essa vida muitas pessoas na tentativa de encontrar a felicidade entra numa vida de pecado ele ele pensa que vai achar felicidade no relacionamento sexual com a noiva ou com o namorado e isso não é verdade só vai trazer problemas para você vai trazer muita dor de cabeça porque você não está na vontade de Deus outras pessoas pensam que vão encontrar a felicidade se trocar de marido ou de esposa o dia que eu me livrar desse miserável eles dizem no dia que eu vou achar alguém que me ama isso é verdade se a mentira do diabo é a maior mentira que existe porque o verdadeiro amor não é essa paixão doente o verdadeiro amor é aquele que você planta que você semeia que você rega o amor tudo sofre tudo suporta se você amar seu marido se você amar sua esposa como Deus manda amar se você respeitar não é irmãos que amor é respeito da maneira como Deus manda seu relacionamento vai frutificar vai florescer vai ser abençoado não seja enganado ouça o que Deus tem falado e você vai ver a benção de Deus sobre a sua vida a verdadeira felicidade está em seguir os caminhos que Deus preparou para você nunca esqueça isso se você quiser anote na sua bíblia a verdadeira felicidade está naquilo que Deus preparou para você se quiser anotar daqui a cinco anos você volta e me diz se é ou se é não é verdade daqui um ano mas cinco anos está na plenitude só não pode compartilhar no facebook brincadeira se nós não obedecermos a Deus e não deixarmos os nossos caminhos de pecado acontece algo com a nossa mente preste atenção isso é muito importante isso é o que nós chamamos de mente cauterizada pois Nathan é quando a nossa mente se fecha cauterize isso thank you cauterize a mente o que significa isto você perde a capacidade de julgar entre o que é certo e o que é errado o que é errado se torna tão comum para você que é como se não fosse nada errado o que é errado se torna tão comum para você que você não vê-se mais errado eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade eu me lembro um longo 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 tempo quando eu era 13 anos desculpa eu tinha 13 anos de idade eu deveria acertar isso cara quando eu tinha 13 anos nós íamos fazer cultos na penitenciária eu ia com meus pais e o pessoal da igreja mas era interessante que eu nunca vi um lugar onde não havia criminoso como aquela cadeira ninguém todo mundo estava ali era injustamente principalmente se você falasse com as mães dos filhos fizeram a justiça com meu filho e se você chegasse para ele e falasse para a pessoa por que você está aqui ele começava a contar a história que o amigo tinha matado alguém e ele estava perto e a polícia pegou ele e deixou o amigo embora que o outro estava com um pacote de cocaína mas porque ele estava no carro com essa pessoa ele também foi preso de maneiras que todos estavam ali injustamente na cabeça deles somente é que era assim porque a mente deles já estava cauterizada hoje eu consigo ver isso quase que no mundo inteiro hoje se você falar contra algumas certas coisas publicamente você pode até ir preso porque de errado já passou a não ser mais errado e agora já existe uma lei que proíbe você falar contra certas coisas porque se você falar você é que é o errado então o que isso tem a ver com buscar o Senhor enquanto se pode achar porque se você resolve não obedecer e não buscar a Deus a sua mente vai se fechar e vai chegar o momento que você simplesmente vai falar algumas palavras mas não vai achar Deus abre a sua bíblia em romanos e fecha daqui a pouco romanos capítulo 1 preste atenção nesse texto versículo 19 romanos 1 19 por quanto que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lho manifestou versículo 18 diz porque do céu se manifesta a ira de Deus e no versículo 20 diz porque as coisas invisíveis veja bem as coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o eterno poder seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis veja o que esse versículo está dizendo que Deus e toda a glória de Deus está manifestada para que todos vejam através das coisas que foram criadas mas para que as pessoas fiquem sem desculpas agora o versículo 21 por quanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu somente pelo fato de não reconhecer Deus de simplesmente não entender não adorar a Deus não dar glória a Deus a Bíblia está dizendo aqui irmãos que essas pessoas tiveram o seu coração obscurecido fechado significa que não existe entendimento não existe progresso no conhecimento e o versículo 22 diz que eles se dizendo sábio tornaram-se loucos e no versículo 24 diz que Deus os entregou as concupiscências dos seus corações a imundícia para desonrar os seus próprios corpos ai mas Deus é muito cruel pastor como é que Deus faz isso é que de fato quando nós temos a oportunidade de buscar a Deus e o não não fazemos Deus permite que a nossa mente seja fechada por isso que o versículo 6 Isaías 55 diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar enquanto ele está perto haverá um dia que você não mais terá oportunidade de buscar a Deus você vai entrar até nenhuma igreja mas não vai encontrar Deus você vai buscar uma reunião de oração e não vai encontrar Deus você vai ficar desesperado para encontrar e nem sabe o que você vai estar buscando mas para aqueles que buscam o Senhor voltando em Isaías 55 versículo 12 e versículo 13 você está comigo aí porque diz antes diz que a palavra de Deus não volta vazia que a palavra de Deus cumpre os seus propósitos e é muito importante eu quero lembrar qual é o propósito da palavra de Deus de acordo com capítulo 55 está no versículo 3 inclina os teus ouvidos e a vossa alma vai fazer o que sua alma viverá lembra que Jesus falou nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus então quando Deus fala e você ouve o que acontece com a sua alma ela recebe alimento ela recebe vida ela traz alegria como é que você sai domingo à noite daqui desse lugar como é que você se sente quando você sai da igreja depois de domingo à noite sempre transformada como é que você se sente em paz como é que você se sente para a semana que vem renovada abençoado alegre satisfeito e uma pessoa que vai a uma festa e passa quase a noite toda bebendo e alguém que vai para a fita e spends toda noite bebendo saem alegre eles deixam essa fita tão feliz estou tão alegre estou tão feliz no outro dia e meu cabeça meu cabeça eu tenho que trabalhar dez da manhã eu tenho que trabalhar é dez horas se acordar mesmo se eles acordarem e pensam que está tudo certo o propósito da palavra de Deus é alimentar sua alma Deus tem um lugar secreto para você esse lugar é aquele lugar onde ele fala e você escuta é onde ele conforta tua alma é onde ele faz promessas para você ele diz os teus filhos serão abençoados eles me servirão eles me chamarão de meu Deus não é maravilhoso isso não é isso maravilhoso o versículo 12 de Isaías 55 diz porque com alegria saireis e em paz sereis guiados os montes e os outeiros romperão o encântico diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas em versículo 12 capítulo 55 em Isaías diz for you shall go out in joy and be led forth in peace the mountains and the hill before you shall break forth into singing and all the trees of the field shall clap their hands imagine você andando na rua cheio da palavra de Deus e as árvores muito bem e os montes batendo palmas aí vai o céu do Senhor aí vai aí vai ele olha mas isso é para quem obedece é para quem busca é para quem está na presença de Deus é para quem está fazendo a vontade de Deus é para quem está fazendo a vontade de Deus e a Bíblia diz no versículo 13 em lugar do espinheiro sabe que o espinheiro é um pé cheio de espinhos você quer andar em um lugar cheio de espinhos e essa vida de muitas pessoas cheia de espinhos é alfinetada de todo lado o outro xinga o outro amaldiçoa fala palavras mais com você diz que a sua vida não vai ser abençoada ele está prometendo algo diferente para aquele que ouve a sua palavra vai haver frutos vai haver lugar de coisas boas vai haver plantas agradáveis vai haver coisas maravilhosas no final do versículo 13 diz assim e será por sinal será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará eu quero que você receba a palavra de Deus na sua vida como promessa você recebe buscar o Senhor lembre-se disso não é somente vir à igreja não torne o seu relacionamento com Deus em algo religioso antes de dormir fale com Deus diga a Deus me mostre o que tu queres que eu seja até hoje Senhor eu queria ser isso eu queria ser aquilo mas hoje eu quero que tu me fales aquilo que tu queres que eu seja quer casar? quer solteiro? diga Deus God mostre show me aquela que tu tens para mim ou aquele que tu tens para mim você crê que Deus mostra? você crê que Deus mostra? às vezes Deus deixa você escolher não é? então às vezes Deus deixa você escolher mas aí você tem que escolher de acordo com aquilo que é o propósito de Deus vamos ficar em pé antes que eu comece um outro sermão assim será a palavra do Senhor a palavra que saí da boca do Senhor não volta vazia irmãos a palavra do Senhor tem um propósito encher o teu coração uma coisa eu quero dizer para você que está aqui nessa noite para todos vocês o diabo não quer que você venha escutar a palavra de Deus ele faz de tudo para você não escutar porque quando você não escuta a palavra de Deus você não tem vida então eu quero que você cada vez que você tem oportunidade de vir à igreja de ouvir a mensagem preste atenção o inimigo está trabalhando desde domingo cedo para você não vir você sabia disso ele trabalha a semana inteira mas domingo é mais intensivo às vezes na vida de algumas pessoas ele tem que trabalhar a semana inteira que é mais difícil né mas tem outros que basta ele trabalhar 30 minutos antes do culto a pessoa já não vem basta alguém telefonar ele diz assim eu estou precisando de você aí conversa conversa e não diz o que é 40 minutos depois eu preciso daquela receita daquele bolo ah era isso agora não dá mais tempo vigia porque cada palavra que você perde a sua alma fica com fome e você fica mais fraco mais vulnerável mas quando você recebe você fica mais forte amém vamos orar ao senhor pai ouve nessa noite a nossa oração e renova nossa alma obrigado pela tua palavra nós queremos te buscar mais e mais e nós te pedimos senhor nunca permita que a tua palavra não seja encontrada por nós que a tua presença não seja encontrada por nós nós queremos estar todos os dias na tua presença no teu lugar secreto ensina-nos fala-nos e nos mostra qual é a tua vontade para nós muito obrigado em nome de Jesus amém